Opa, boa tarde galera. Mais um vídeo aí da bagaça repetido porque ficou muito ruim e a Gwen reclamou e não ficou legal. Eu corrigi o erro, o vídeo e vi que estava muito escuro o mutinto e ficou parecendo um mutinto lá pensando que a Gwen não estava confundindo, não é que o mutinto estava mudindo, me fazendo medição. É sobre triatos, os testes de triatos, aquele vídeo de triatos que eu já fiz. A turma não está encontrando. Eu assisti o vídeo e olhei e está muito apagado mesmo, não dá para ver. No computador vê, é porque eu corrijo o meu vídeo no computador. Quando eu termino de fazer a bagaça aqui, antes de mandar ele para a rua, eu dou uma sapiada lá no computador e no computador com uma telona aparece. Acho que muita gente é no celular e no celular está bem apagado, não dá para ver a bagaça funcionando. E ficou dois mutintos ligados e estavam pensando que não deu fãs de sinal. É vídeo que eu faço, é aviso mesmo, é feio mesmo. Estava escuro. Agora vamos ver se vai ficar na bagaça aqui. O disparo do industrial é o seguinte, primeiro lugar, não confundir, primeiro lugar. Não sei se vocês prestaram atenção, não sei se foi nesse vídeo, foi no outro. Eu falei que tem um monte, tudo parecido um com o outro e tudo que parece não é. São tudo parecido, transível. Tudo parecido, três perninhas e uma cabeçona. Três perninhas e uma cabeçona. Certo? Tudo parece não é, está vendo como é que é? Esse é um, esse é outro. Tudo quanto é placa tem essas bagaças aqui. Mas se chama regulador de tensão, né, regulador de tensão, três tipos, 05, 08, 09, mofete. É uma bagunça danada. Esses que vão nos transistos que dão passagem só nas pontas, no meio não. É, esse famoso chamado triac, triac. Você quer fazer o disparo dele do gate, né? Do gate, gate. Primeira coisa que tem que conferir é o seguinte. Seus multímetros é na escala de X10, X10. Não põe outra escala que não funciona. X10. Tem que ser o analógico, digital não dá. Certo? E tem que ver se o seu multímetro está trabalhando certinho. Vou começar com o que está funcionando. Vou dar um cruze para pegar bem cheio, para não ficar apagado igual o outro lá, tá? Vou pegar uma placa da Electrolux. Tem dois triac, três, né? Dois triac. É uma 440. 440. Vou dar um premilo aí para você ver os disparos da metralhadora, tá? Vou dar um cruze. Pôr o multímetro mesmo na bagaça. Para você ver. Está vendo o multímetro aí, né? Vendo na bagaça. Não dá mais cruze, não. Queria fazer para você se pegar bem direitinho. Ah, está aí? Acho que aqui deu, mas apagou um, melhorou o outro, piorou o outro. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É para enxergar mesmo. Será que o outro ficou apagadão? Cadê você? Está aqui? Vamos ver o que vai acontecer. Pino 1, pino 3. Agora deu. Pino 1 e pino 3. Pino 2. Tá? Pino 2. Vou encostar no gate. Acontece o disparo. Voltei. Disparou. Opa, que é regulador de tensão. Não dá. Vamos para voltar. Onde é que eu estava? Aqui na caixinha aqui. Na caixinha. Regulador de tensão não dá. Dá, dá, dá valores. Eu estou aqui. Pino 1 e pino 3. Pino 1 e pino 3 tem passagem. Pino 2 não tem. Que é o do meio. Encostei no gate. Deu o disparo. E voltei. Eu, né? Pino 2 não tem passagem. Pino 3 tem passagem. Pino 1 e 3. Passagem. Pino 2. Encosta no gate. Deu o disparo. E volta. E tem que ficar disparado. Melhor do que isso. Agora deu, né? Pegou no flagrante. Pino 2. Pino 2. Encosta no gate. E voltou, né? Já estava. Pino 2. Encostei no gate. Disparou. Não escorrega aqui de uma erva. Disparou. E voltei. Aconteceu o disparo. Encostei. Disparou. E voltei. Tá? Está disparado. 1 e 2. Certo? Foi. Uma da eletroluca. Tem outra, né? Tem a outra aqui. Porque é todos eles a mesma coisa. Só não pode ser regulador de tensão, né? Moffete, né? E no 2. Encostou. Disparou. E voltei. Tá? O terceiro. É esse aqui. E no 2. Disparou. E voltei. Disparou. E voltei. Certo? Tem que ficar armado. Aconteceu o disparo. Isso é um triaque bom, né? Pega a outra aqui. Para repetir o caso da blastemp lá. O blastemp tem um aqui. A mesma coisa do disparo. Vai na cabecinha do meio. E encosta. A cabecinha pequenininha. Disparou. E escorrega aqui só. E voltou. Certo? É o disparo. Abraço. Tá aí, ó. Catarinense. Respondido no mesmo detalhe. Tá?